Música Multinacional Argentina, do ramo de guloseimas, a Arco está com oportunidades de emprego para a fábrica de Campinas. Há vagas efetivas para jovem aprendiz e exclusivas para PCD, pessoas com deficiência. São vagas para as funções de auxiliar de produção, líder de produção, analista de crédito e cobrança, gerente de marketing, entre outras. É necessário possuir a partir do ensino médio completo. A vaga para jovem aprendiz é uma parceria com o Instituto Arco do Brasil, que busca estudantes em situação de vulnerabilidade social que tenham entre 16 e 22 anos e sejam cursando ensino médio ou cursos técnicos. A empresa disponibiliza benefícios como vale alimentação, refeição no local, plano odontológico, assistência médica, ônibus fretado e seguro de vida. Os interessados poderão se cadastrar no site oficial da Arco. Para conferir as vagas disponíveis e link, acesse o portal Todo Dia, www.tododia.com.br. Helen Santos para o Todo Dia News.